E é isso aí galera, amanheceu, olha só que bela paisagem, que bela visão que temos aqui Estamos em fundão, não conseguimos chegar em Vitória Começou a apertar chuva, eu estava sem capa, eu estava começando a escurecer Resolvemos meter marcha para cá, para essa pousada que fica aqui em fundão TV de tubo, vamos entrar aqui, banco para colocar nossas tralhas, roupa, a cama Tem um ar condicionado, ventilador de teto Também está incluso o café da manhã aí, pagamos 100 reais, um pouco mais caro O chuveiro é com água quente, pelo menos E agora vou lá, tomar um café, a Márcia já está lá como sempre Vamos descer lá, como falei foi 100 reais, não quis chorar, porque quando a gente está com esposa não tem muito o que ficar escolhendo Então é aqui, é aqui mesmo e ela dificilmente muda de opinião Vamos descer lá E é isso aí, vamos aqui na área do café A Márcia já está mandando ver já E aí Márcia, você também não perde tempo Não sei porquê, quando está filmando na câmera frontal, o celular acaba não pegando muito bem lá em baixo Mas é um lugar muito agradável Vou dar um 320 graus para vocês conhecerem um pouco do lugar Então aqui estamos em fundão né brother Estamos em fundão, fundão do Espírito Santo Fundão, fundão do Espírito Santo Estamos em fundão na pousada Fundão Ah, isso aí, achei que deu para pegar um pouco melhor Mas o acesso para sair daqui é sofrido hein Vou tentar filmar a saída para vocês verem, vou sofrer um pouco Que é a parte de cima aqui Mas a moto lá no fundo lá Mas é embaçado Beleza? E é isso aí Eu acho que mais para frente está chovendo Ou aqui está parando, deixa eu ver né Olha como é que está o tempo A BR-101 está aí embaixo E vamos lá, metem massa E é isso aí galera Eu quero aproveitar que é ele Então tomar um café aqui Para pegar uma delícia E mandar um salve Um forte abraço aí para o nosso vice-presidente Do nosso motoclube Que é o Kevin Também o tio Tatu É nômade também do nosso motoclube aí Renê A galera toda aí Magalho, João Batata Mas enfim Um salve aí para toda a nossa família Cachorro louco E falar para a gente Que falar para vocês Que a gente estamos aqui ainda né Estamos em Fundão No Espírito Santo Esperamos que Chegamos em Vitória Daqui a uma meia hora Não sabe né O tempo está mudando né Mas enfim Está dando um salve aí Para a família Cachorro louco Beleza? E é isso aí Quer falar Mandar um salve para alguém Mas por favor Filmar tudo aí Estou gravando esse vídeo aqui Para agradecer a todos Que estão acompanhando a gente Aí no canal Mandar um abraço Para o pessoal do nosso motoclube Também Para o meu pai Para o meu amigo Flávio Dos lacraios Também Que pediu para a gente Mandar um salve aí No canal Para todos os pessoal Dos lacraios Que também acho que Acompanham a gente Aí no canal E os motoclubes Que a gente acompanha lá De São Paulo Do Alto Tietê Não vou citar nomes Que eu posso esquecer De algum E é isso aí Vamos saindo aqui Da pousada Fundão No Espírito Santo Que nos recebe Com muita chuva Espírito Santo E vamos descer aqui A Pirambeira Que eu falei para vocês E ontem Estava escurecendo E eu não conhecia aqui Eu entrei aqui À esquerda E a moto Deu uma patinada Vamos lá Tchau Obrigado Mais uma Pirambeira E aí O fundo está A BR-101 Que Por enquanto Parou de chover Mas não vamos Nos alegrando Porque O tempo está Para chuva Rapidão Vou entrar Na acostamento Agora eu vou olhar Para ver se vem carreta Não vem E que Deus Nos acompanhe Mas esse dia Vamos lá Vamos meter marcha Que estamos Próximo de Vitória Vitória No Espírito Santo Uma via interditada Na BR-101 Você está No trajeto Mais rápido Você chegará Ao destino Às 22h19min Será Será que eu vou chegar Esse horário mesmo Deus te ouça Filha E é isso aí galera Ficamos felizes Mais uma vez Por vocês Acompanharem A nossa viagem De recompensa Olhem que paisagem Lindo Lindo Como é gostoso Pegarmos estrada Logo pela manhã Hein galera As nossas energias São renovadas Sentimos-se bem Em pegar a estrada Tudo bem que o tempo Não está lá Essa mil maravilha Porém É muito gostoso Gostoso demais Pilotar motoca Olha só Que brisa boa Mas enfim São 6 horas 6h36 Percorremos 1306km Vamos aí Com destino Ao Rio de Janeiro Vamos com destino Ao Rio de Janeiro E depois Vamos para São Paulo Vamos Ver que hora Que vamos estar chegando No Rio de Janeiro Com esse Chove no molho Com esse Chove encharca E vamos Meter marcha Deixa eu limpar a câmera Que já deve estar suja Essas carretas Jogando água Sentido ao contrário Beleza E é isso aí Daqui um pouco A gente volta E é isso aí Galera Olha só Continue por 9km Está parecendo mais A Marginal Tietê Só que diferente Que não tem caminhão Aqui Não tem as carretas Não sei se tem rodoanel Aqui Mas pelo GPS Eu não estou vendo O rodoanel Agora para onde Que as carretas Foram Eu não sei Os carros pequenos São o tanto Que as carretas Desaparecem Mas enfim Estamos Chegando em Vitória E é grande Essa cidade Serra Muito grande É tipo Betim Contagem Eu acho É grudada Uma cidade Na outra Porque já vai Começar aqui O perímetro Urbano De Vitória Mas tem muita moto Tem um monte Aqui atrás de mim Tem um na frente Ali que está Com medo De andar Ou com preguiça Tem que passar eles Eu tenho que chegar Em casa Hoje ainda Eu acho Que eles já estão Na casa deles Estamos passando Por Vitória E eu não vejo A hora de sair De dentro Eu acho Que está terminando A cidade Ai como é bom Voltar para a estrada Dentro da cidade É embaçado Muito grande A cidade E parece Que tinha Ou tem Um pedágio Na saída Mas está liberado Agora vamos Atravessar aqui Esse viaduto A ponte Não sei muito bem Definir um viaduto De uma ponte Explica para mim O que é um viaduto O que é uma ponte Porque eu nunca Lembro Mas é grande Show de bola A imagem Aqui A paisagem Estou emocionado Deixa eu vir para a direita Para eu não atrapalhar Os carros Que querem andar Com mais pressa Muito bonito Aí Aquela parte De concreto A minha voz Chega Fica tremendo Vibrando Vitória No Espírito Santo Bonita demais Aqui que está No alto Então Temos uma dimensão Da cidade Bastante torre Lá no alto Eu vou devagar Boa tarde A Fiorina Aproveitar que ela está devagar Para eu ir devagar também A Márcia já está brava Falou que ia conhecer Um pouco da cidade Mas eu Eu estava muito rápido Você é louco Os motocas Estavam metendo Márcia Estavam metendo Márcia também Negócio Se ficar atrás De carro Não dá Olha só Que metrópolis Show de bola Me distanciar Um pouquinho Da Fiorina Para a imagem Ficar melhor Bonito Vamos ver O que a Márcia Vai falar E aí Márcia Como é que está Chocada Bonita Tanta beleza É muito bonita Esse viaduto Aqui Se tem uma Se é um viaduto Se é uma ponte Não consigo diferenciar Um viaduto De uma ponte A visão É muito grande Olha só É imensa É imensa Muito prédio Já diz o nome Grande Vitória É uma cidade Que a gente não conhecia Né Márcia Apesar que a gente Não conhece Só estamos Passando por dentro É que a gente Conhece muito Vitória da Conquista E muitas das vezes Acabamos fazendo Confusão Entre Vitória Do Espírito Santo E Vitória Da Conquista Que fica na Bahia Mas é bonito Bonito mesmo Deve ter um radar Intercomunicador Cortou a Márcia Vamos voltar Para ela É o radar Cadê a Márcia Top demais Top demais E é o shopping Shopping Praia da Costa Tá bom Tá bom filha Deixa eu falar Com a Márcia Avenida Deu um bug Pedir pra Márcia Vigar o dela O meu Deu um bug É o meu Não tá me obedecendo Não Só o seu Viu o shopping Tem ali Ó Marabalismo Hein Cadê a moeda do pedágio Cadê a moeda do pedágio Sobrou não Eles quase não encostam Em motoca A maioria desses caras Encostam mais em carro Ele não vem aqui A menos que você chame ele Busão lotado Mano São sete e trinta e dois Percorremos mil Trezentos e sessenta Quilômetros E estamos em Vitória No Espírito Santo E abriu o farol Perdeu Aí Perdeu Perdeu quanto? Nove O Ada mais uma vez Cortou a massa Olha lá Voltou E é isso aí galera Daqui um pouco A gente volta E é isso aí E é isso aí E é isso aí E é isso aí Obrigado.